Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Juro, juro pra cê, juro pra cê É mentira! Te joguei desde o Full HP, véi A few moments later Nossa, acabou meu H, balinha, sai daí, véi Joguei pra cê, ó, valeu Que eu tava mó felizão Eu tava mó felizão, H no Full, véi Sério mesmo Tá falando sério? Ih, rapaz Chiba Blackjack Aposto suas Coins, ganhe muito dinheiro Agora com o novo sistema de abrir caixas Tente sua sorte e fature muito as Chiba Coins Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Gol Game e muito mais Conheça também Sport Bet Aposto nos jogos e ganhe muitas Coins Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos Acesse chibablackjack.com Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Oxe, que porra é essa? Caralho, que lugar maneiro Eu morri Eu cliquei Meu Deus Esse é o tal do Mula Eu cliquei pra andar mapa Eu dei alt-tab e morri Um gênio Com certeza Nossa, eu dando cabeçada aqui Ai, agora eu trapei Trapei, 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 trapei Ajuda, 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 ajuda Ajuda, 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 ajuda Maluco Maluco, tô apanhando Se tem um condenado Eu vou morrer Ajuda, ajuda Morri Maluco, morri Já morri, já morri Já morri Maluco É só uma vez que faz O que é isso? Não sei Eu tô bugado Eu tô bugado Caralho, cuzão Eu tô bugado Não dá, não dá Eu tô baixando Ai, ai Ai Meu Deus Como é que pode Esse descudo Como é que pode Como é que pode Isso Eu não sei Eu tô pula Eu vou pular não, né Cuidado, cuidado Não tá cheio de bicho Não pula não, pula não Consegui sair Tem que sair da Xano Pra sul-direita Vai, pode pular Sai da Xano Sul-direita É sério Sai da Xano Sul-direita Sai da Xano 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 O Luizinho tem que tancar os de fogo e levar lá pra esquerda agora. Aqui, ó, aqui, na esquerda. Morri. Morreu, Márcio, morreu, morri, 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 morri. Nossa, eu morri também. Que porra foi isso? O que foi que aconteceu? Não sei. O que foi que aconteceu? Agora eu tô não sei. Pera. Beleza. Quem já quiser clipar aí o clip vai ficar bom, exatar. Então é só MW. Vem, vem, Jesus! Se ve incómodo. O que dices, tio? Papi. Estás na librería? Pois vente, papi, que me muero. Ah, não me muero. Vence. Certo. Oh, chaval. Ah, chaval. Ah. Ele saliu, saliu. Uff. Blinks aqui. Fiz dos três respawns, no caso, né? Quer saber os nomes deles, Blinks? Melhor que eu ativaria Loot e XP sim Vem pra cá, vem pra cá Dá pra ativar o tempo Dos itens da BP também, para Para Onde que eu ativo, mano? Caralho, irmão Nossa, velho Que massa, mano É 49, mexe, tá no seu sul-direita Nossa, cura, cura, cura Cura Como que ele morreu de tempo, velho Se 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 Música É level 600 tropa, level 600, sou eu, level 600, eu sou um Deus, mano. Eu indo na frente, correndo medo disso sozinho. Ela só tá fugindo, ela não tenta me matar. Eu não vou apadecer ela. Meu Deus, ela desceu, mano, que louca. Oxi. Vocês viram isso, o que que é isso? Mano, eu morri, velho. Olha ela gritando no quadro, ela tá gritando, velho. Cinco cristal coins. Dropei nada, Jolion. Dropei um nagabazim, que que é isso? Eu dropei uma armadura, dropei. Droppou? Droppou? Eu dropei a armadura! Boa, moleque, cara, armadura, qual armadura é isso? Deixa eu ver, manda aí, mano. Caralho, manda aí pra não equipar, viado. Caralho, boa, mano. Boa, guys. Primeiro boss, primeiro drop. Parabéns aí, rapaz. É o Druscoe. É o Druscoe. É o Druscoe. É isso, porra. É o RealMTGMS. VG, porra. O Druscoe. Nye euleft, tem um horag E eu tenho paquera nesse jogo no carro Tô ta tanto nesse jogo no carro Opa não pai, o primeiro tá Olha oi ai, eu tenho que O pai não apareceu nesse caralhe É muito grave cara, muito grave Nem sei se vou tirar ele, mas de repente vou tirar Cadê? Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Digo Por que eu regreto isso? A minha mente é o que eu não sou, eu não sou. Fire-Finding Axe, eu realmente me engano! Você viu? Sim! Sim! Sim, sim! 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 Os caras pegaram eu aqui em Edron Mas eu... Eu tava enchivando em Edron Foca aí Eu tava enchivando Eu vi a linha Sai, sai Eu tava estimando os caras Já desloguei, já Eu tava estimando os caras